Por que existem tantos de vocês? Porque Loki sobrevivem, é isso que fazemos. Tá, e como vamos escapar? Não vamos. Todos nós fomos presos pela AVT e podados, assim como você. Nós devíamos morrer, não é? Thanos nos mata depois do Ragnarok. Thanos? Na minha linha do tempo, tudo procedeu de forma correta, minha vida inteira. Até que Thanos atacou nossa nave. Então, não tentou apunhalar ele? Certamente não. Lâminas são inúteis. Frente à feitiçaria de um Loki. Eu criei uma projeção, de mim mesmo, tão real, que até o Titã Louco acreditou nela. Desta vez, sem ressurreições. Depois que forjei minha morte, eu fiquei à deriva no espaço. Longe do Thor, longe de tudo. Me ocorreu que, aonde quer que eu fosse, apenas a dor me acompanharia. Então, pousei um planeta distante e me mantive lá isolado. Sozinho. Por muito, muito tempo. Como a AVT achou você? Me senti solitário. Eu senti a saudade do meu. E me indagava se ele sentia a minha, se alguém sentia. Mas assim que dei meus primeiros passos pra sair do planeta, a AVT apareceu. Porque nós, meus amigos, só temos um papel a cumprir. O Deus dos rejeitados. Nada mais. Mas deve existir alguma coisa pra fazer. Existe sobreviver. É tudo que existe. Mentimos e roubamos. Cortamos a garganta de cada pessoa que confia em nós. E pelo quê? Poder. Glorioso poder. Glorioso propósito. Como ele tá fazendo isso? A gente é mais forte do que a chave. Não podemos mudar. Estamos quebrados. Cada versão nossa. E sempre que um de nós ousa se consertar, é mandado aqui pra morrer. Vão! Venha me pegar! Glorioso propósito!